Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar com vocês sobre todo o hate que Mamamoo vem sofrendo e não é de hoje. Ah, bom. A gente... Quanto tempo que a gente levou pra pensar se a gente fazia esse vídeo ou não? 35 anos. Mais ou menos. Por motivos óbvios. Eu acho que se você tava na internet não tem muito tempo. Tivemos um impasse aí com pessoas que são do feno de Mamamoo. E assim, divergências ocorrem. Então a gente ficou pensando muito se a gente fazia ou não esse vídeo. Sim. Porque às vezes na internet se abster é melhor do que você comprar mais briga. Exatamente. Até nesse caso que ocorreu, a gente até percebeu que... Vendo as indagações de vocês que a data de postagem realmente não foi a melhor escolha e tudo mais. Mas a gente veio... Se deparou com tudo isso que o Mamamoo vem sofrendo. E a gente sempre vem militar sobre mulheres no K-pop, sobre todo o hate que os idols sofrem. E vê isso acontecendo com algum dos nossos grupos preferidos, que é a Mamamoo. E elas sendo mulheres tão impactantes no K-pop por elas serem fora do padrão de beleza. Mulheres totalmente vocais sobre as lutas feministas, sobre as lutas LGBT, sobre todas as lutas. São mulheres que são muito fortes e reverentes. Elas têm uma voz muito grande num país onde ninguém tem voz. Exatamente. Então a gente vê elas sofrendo esse tipo de abuso, a gente não se sentiria bem não falando sobre isso. Não usando o nosso canal pra dar voz pra essas mulheres. Exatamente. Nós temos uma plataforma que alcança muita gente. Então, sim, pode ter gente aí nos comentários falando... Para de usar o Mamuoo no biscoito! Para de voar! E isso pode ferir a gente. A gente não consegue controlar os comentários que vêm de fora, principalmente no Twitter. A gente não tá lá. A gente não consegue controlar o pessoal. Só que eu acho que pior do que ver gente tirando as nossas palavras de contexto e usando elas contra nós pra um assassinato de caráter, seria a gente dormir com a consciência sabendo que a gente poderia fazer alguma coisa pra alertar do que tá acontecendo com elas, com a nossa plataforma e não fazer nada. Entendeu? A gente se deparou com uma thread no Twitter explicando mais detalhadamente tudo o que elas vêm sofrendo desde o pré-debute. Até porque se trata de um grupo muito vocal a favor das militâncias, um grupo fora do padrão. Ainda mais no começo da carreira de Mamuoo, fandom delas na Coreia era formado muito por pessoas da comunidade LGBT, muitas mulheres. Até porque elas não vieram de uma empresa muito grande, elas demoraram um tempo aí pra se firmar no cenário do K-pop. Então, elas são muito vocais contra todas essas injustiças do mundo, né? E por causa disso, vêm acontecido muitas coisas com elas, principalmente hate. Então, a gente precisava vir falar sobre isso. Então, a gente viu essa thread e a gente vai trazer pra vocês agora os acontecimentos. E uma das coisas que tem acontecido com as meninas é eles trazerem coisas que foram questionáveis, que as meninas fizeram há muito tempo atrás. Mesmo que já deixando claro, elas já deixando claro que elas mudaram, que elas são pessoas que evoluíram, que elas aprenderam, que elas são pessoas maravilhosas. E o que elas fizeram no passado não representa quem elas são hoje. Ainda continuam trazendo questões já resolvidas à tona, de anos e anos atrás. E a gente sabe como isso dói, como isso é horrível, porque isso acontece com a gente. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, é coisa assim, nossa, as pessoas não mudam, sim, elas mudam, gente. Porque se as pessoas não mudassem de verdade, a gente não pode estar nem a quase que grupo nenhum. Se a gente for olhar, a maioria dos grupos já tiveram atitudes ou falaram alguma coisa problemática, sabe por quê? Porque eles são seres humanos, assim como eu, assim como você, já tivemos atitudes. Não, você não está nem a ninguém. Nem grupo, nem pessoa, ninguém que amou ninguém. Não, você não está nem a sua mãe, né? É. Você não ama a sua parede, tipo... Porque se você for levar um erro de uma pessoa em consideração para não parar de gostar dela, você não é necessário de ninguém, né? Nem de você. Nem de você. Nem de você, porque você também é ser humano. Nem de você, porque você também é ser humano. Então, assim, é tão, assim, horroroso. Sem contar que, claro, a gente sempre vê também o que a raça sofre por ser fora do padrão. As meninas, a Moonbeer, por também ser uma menina que não performa tanta feminilidade, assim. Uhum. Então, elas já sempre são saco de pancada. A Solara é muito vocal com todas essas coisas sobre feminismo. Sei que ela é tida... Na Coreia, ela faz pole dance. Essa menina é uma puta. Essa menina é isso. Então, assim, ela já tem que ser... E a Win tava falando até um dia, numa entrevista, acho que num programa que o Alan fez, que tipo, ela fala assim, a galera é louca. Eles pensam que eles podem falar isso com a gente só porque a gente é pessoa pública. Não pode. Não pode. Eles são pessoas. Olha, antes do público, tem o pessoas na frente. Eles estão pessoalmente. Isso que eu acho mais interessante. Por exemplo, nós temos um canal de K-Pop, que hoje tem um set de pessoas que acompanham a gente. Independente se você gostar do nosso conteúdo ou não, a maioria das críticas que a gente via em outras redes sociais, até quem vinha comentar nos vídeos, até que traziam um tipo de posicionamento. Mas, principalmente em redes sociais, atrás de uma coisa anônima, ela é sempre pra falar mal da nossa aparência, do nosso caráter. Tipo, vocês não têm bagagem pra saber quem nós somos, da mesma forma que a gente não tem bagagem pra saber quem as meninas são de verdade. Então, você achar que você tem o direito de vir falar que uma pessoa é isso, que uma pessoa é de virar aquilo. Tipo, coisas pra difamar ou pra deixar a pessoa mal. Sendo que você não tem nenhuma autoridade sobre a vida da pessoa, e você não tem como conhecê-la de verdade, a não ser igual a gente falou já. Vim tomar um chá da tarde com ela. É, gente, é uma coisa assim... A gente nunca vai saber quem são as meninas do Malamuy, até que a gente tome um chá da tarde com elas. Então, por que elas passam por tudo isso? É aquela máxima. Quando você não pode ferir o intelecto de alguém, você vai tomando, tipo, medidas mais baixas de ferir a aparência, o estilo, o jeito de ser, a orientação sexual. E assim, é tão feio isso. E na internet tem tanta gente. Uma coisa que vale frisar. Muitos desses ataques vêm de outros kpopers, de outros fandoms. Mas, inclusive, nessa própria thread aí, eu achei muito interessante que a moderadora da página fala que, gente, se algum mumu já te ofendeu de alguma forma, nós somos pessoas, né, na comunidade kpop aqui, nós somos muito protetores dos nossos idols. Então, óbvio que a gente, às vezes, fica passando, perde um pouco a cabeça e se passa. Vem no lugar de amor. A gente quer proteger nossos idols, é óbvio. Só que ela até pede desculpa se algum mumu te ofendeu a nível pessoal, de uma forma, tipo, baixa, igual fazem com as meninas. Eu peço perdão em nome deles. A gente não pode controlar o fandom todo. Da mesma forma que a galera que tá fazendo isso com as meninas, seja qualquer outro fandom, não representa o fandom. Tá bom, não representa o fandom. São pessoas à parte. Em todo lugar tem pessoas tóxicas, gente. Em todo lugar do mundo. Não tem como você controlar quem entra no fandom, quem não dá. E além desse hit que as meninas estão recebendo, elas ainda recebem, tipo, coisas que são muito mais graves do que apenas o hate. Elas recebem muitas ameaças de morte. E como que essas ameaças são feitas na maior parte do tempo? As pessoas vão nos MVs, mudam os títulos das músicas pra várias coisas que são totalmente atensivas. Pejorativas. Induzindo o Mamamoo e fandoms do Mamamoo a cometer atos contra si mesmo. Tipo assim, são coisas completamente absurdas que vão além do simples hate. Tipo assim, é ameaça de morte e indução a você fazer mal a si mesmo. Isso não tem nem... Nexo causal. Nós vamos deixar a thread aqui embaixo, gente. Nós vamos nem discursar com tudo que essas meninas estão passando. Porque tem muita coisa. Porque tem muita coisa. Você vai, você tira suas próprias conclusões, você vê e tal. Lá tá bem detalhadinho. Esse vídeo aqui na verdade é mais um desabafo. É tipo... Você tá vendo aqui porque que mesmo se um youtuber de K-Pop ou um outro tipo de pessoa falar alguma coisa que desagrada você, mal do seu favor, não é legal a gente combater ódio com ódio. Mesmo se a pessoa, entre aspas, merecer. Porque é isso que os nossos idols passam todos os dias. É isso que os nossos idols passam todos os dias. Não é legal. Vocês entendem isso? Pensa como as meninas estão se sentindo com tudo isso que tá acontecendo. Porque elas veem. Elas veem o que tá acontecendo. Elas podem não se pronunciar sobre isso, não falar nada. Mas elas veem o que tá acontecendo e isso faz mal pra elas. Não é legal. Receber hate não é legal. Não. Gente, assim, nesse nível, desse jeito... Desse jeito. É uma ameaça de morte. É injustificável. É injustificável. Uma pessoa querer te fazer mal físico, mal ao seu trabalho, às vezes sem merecer, às vezes porque você cometeu um deslize. É algo... É tão vil, gente. É tão ruim. E é tão anti-K-Pop. É tão anti o que tudo que essas pessoas que a gente ama representam. Eles tão sempre mostrando pra gente, tipo, pra mandar amor pras pessoas. E pra gente ser luz no mundo. Porque eles são luzes no mundo. E aí a gente vai e faz uma coisa dessas. A própria letra de Maria é sobre isso. Se isso te faz bem, pode continuar. Mas por que você quer me ferir? Fala isso na letra. Então, por que a gente vai ferir outras pessoas, sabe? Tipo, não combata ódio com ódio. Sabe o que você pode fazer se tiver uma página falando mal dessa pessoa que você ama? Lógico, pode ir lá da blog, lógico, pode denunciar. Mas em vez de você, tipo assim, engajar e brigar e descer no mesmo nível dessa pessoa, por que você não vai no Instagram do seu fave e deixa um comentário de amor lá? Pra cada... Pra cada comentário de ódio que você mandar pra alguém que tá fazendo mal pras meninas, manda... 10 mensagens de amor. 10 mensagens de amor pras meninas. Vai lá dar like nos vídeos que você ainda não deu. Vai lá dar stream nos vídeos que você ainda não viu. Na hora que você pensar, nossa, eu vou lá falar, atacar essa pessoa que tá fazendo ódio com as meninas. Não, não, peraí, eu vou dar streaming aqui rapidinho. Exatamente. Porque você faz muito mais bem pras meninas, pro seu artista, pro seu idol, do que atacar aquela pessoa que tá fazendo mal pra elas. Sim. Porque você combate ódio com amor. Dando amor pras pessoas que estão recebendo ódio. E não dando ódio pras pessoas que estão dando ódio. Porque isso só vai gerar mais ódio. A gente tem que ser um tsunami de amor, gente. É nossa mensagem desde o começo. E não é brincadeira. Não é brincadeira. O tsunami de amor é real e tem que acontecer. E a gente tem que começar a realmente ser. Eu acho que é esse que é o trabalho que a gente deveria fazer. Ver uma coisa de ódio, vai lá na página do seu idol e dá 30 mil comentários de amor. Não vai combater essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela tá querendo palco. Ela vai ter palco. Não dê palco pra ela. Não dê. Quando ela ver que o ódiozinho dela pra pessoa falou, pô, ela vai ficar... Ai... Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. Essa mensagem é tão importante. E se você tiver alguma coisa ruim pra falar dela, gente, sabe o que você faz? Vai lá dar amor pro seu filho. Sim. É muito melhor, gente. É muito melhor. Eles vão ficar muito felizes com toda mensagem de amor. Porque engaja ódio, né, gente? Então é isso, gente. Um beijo. Anjão.